mulher vou mostrar a mulher no banheiro quem de vocês não usou um banheiro desse em casa, um de casa, uma privada dessa quem não usou, você viu a mulher, você viu a mulher, a calcinha abaixada então aqui ó, quem não usou esse banheiro, minha casa lá em cima aí eu fiz a privada aqui, pra vir com um amigo, não é nem meu quarto meu quarto é secreto, não pode ir no meu quarto não, ali não meu quarto tem banheiro bom, né, assim, considerado, tem um vaso aqui nem vaso não, aqui é privada mesmo, tem uma tampa a mulher, nós vem aqui, esse aqui eu terminei hoje, mas nós já estamos usando já, você viu a mulher pelada aqui dentro, né, você viu a mulher pelada aqui, ó, ó tá vendo aqui, ó, vou ver a porra sozóia da mulher aqui, ó aqui ó, a porra sozóia da mulher tá aqui dentro aqui, ó mostra a porra sozóia da mulher, é, tá vendo aqui, ali a mulher lava o chibico ali a mulher lava o chibico ali, olha que pano velho, olha lá em casa lava assim, não tinha você falar não que você lava assim aqui ó, então tá aqui, sabe que é contaminado, tá, pega água de banheiro todo mundo aí, só que tá cheio de peixe, só que não tem peixe nenhum, quer dizer o peixe, eu vou pegar um peixe, rapaz, eu vou pegar um peixe pra você comer cozido aqui em casa tá, meu velho, você vai pegar um peixe pra comer, eu vou pegar pra você comer, tá não, meu velho, com um peixe aqui, olha, pra patente aqui, ó quem não usou uma patente dessa, quem não usou, né, uma privada dessa, ah meu velho, usa uma privada dessa assim, aqui ó, estão vendo aqui, coloquei aqui, nossa, ficou bom, rapaz ficou no jeito, cara, é, o negócio aqui é no jeito, tocou o brilho, pulou, na filha lá, lá é a piscina, tá vendo aqui, tá vendo aí, vou mostrar pra vocês direitinho, aqui é uma área, foi recuperada, tá vendo aqui, olha aí, cacau, cacau, olha o tamanho de pé de seringa lá, na bunda da mulher lá, bem na bunda da mulher lá, bem na bunda da mulher lá, a traseira dela tá encostada, quase encostada ali, ó, então, então, quem, quem não usou um banheiro dele no fundo de quintal, de lona, né, só que aqui é arrumado, cara, aqui o negócio aqui é arrumadinho, tá, não é de qualquer jeito não, cara, tá vendo aqui, ó, aqui é piscina, aqui, ó, as pessoas vêm aqui, vêm aqui tomar banho, cara, as pessoas vêm tomar banho, só que o banheiro é aquele lá, aqui, ó, ó, olha lá, olha a câmera, aqui é 24 horas, motorosada, olha lá, a mulher só fica de bunda pra riba ali, ó, olha lá, é tudo, olha lá, tá vendo aqui, luz de jardim, tá vendo aqui, aqui é, aqui é, olha lá, agarça, tá vendo, olha lá, aqui, rapaz, todo motorosado, tá, motorosado, quer dizer, várias câmeras, né, aqui, ó, ó, olha lá, aqui vai lá na rua, olha aqui, quem usou um banheiro aqui lá, aquela é a privada, é a patentezinha falada, ó, meu velho, velho, fica de puro pra arrepender pra gente ver de novo aqui, ó, olha lá, lá a privada, ó, vou pegar, vou pegar, vou pegar, se pegar, aí, vou pegar, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é, banana, né,